Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Eu começo no freestyle E aqui eu sou sujeito homem Deu sorte que meu nome é Kelvin E não é Johnny Aê! Cê entende nesse freestyle Bagulho é muito sério Eu já animo o baile Pode falar meu mano, na moral eu vou rimando Chegando pesado nessa rima Articulando, porque cê tá ligado Aqui cê sente o baque O terror dele é Johnny, e também é o Krauk Ei, cê entende o que eu faço nessa pegada Meu mano, eu chego mandando a improvisada Eu faço a rima, mandando na sessão Porque você não acompanha nessa improvisação Ah, o seu nome não é Johnny Mas pelo que eu notei aqui O invejoso mudou de nome Qual foi, mas o eu aqui não é maleável Você não tem nenhuma batalha memorável Entende, meu rap é poesia Você nem falou nada, porque eu já te bati esses dias Ah, entende mano, você nunca sobressai Você é o Calvin, então hoje é a casa Klein Ah, mano, muito avançado pra você Hip hop que é foda, que eu cheguei pra entreter Entende mano, que eu mando na aposta A sua camisa tem o boss, mas sua rima que é uma bosta Só que cê tá ligado que eu vou rimar Igual aquela rima, seu nome eu nunca ouviu falar É do Kraut que eu mando bem Kraut que o Johnny é seu terror E você não é terror de ninguém Essa que é a parada Mandando uma levada Vou mandando de chabano Minha rima que é improvisada Vou destruir a casa Meu mano, aqui eu full Com rima boa e reconstrua a casa Eu reconstruo Essa que é a parada Aqui no meu talento E a minha poesia Eu uso de cimento Apoio para o Johnny Cê tá ligado, tio Pra sua informação Eu que carreguei o trio Essa que é a parada Demorou? O beat vai virando Meu mano Agora cê demorou Você quis me cortar suave Eu sou verdadeiro Te deixavei com esse beat Otário Eu cortei primeiro Mostrou que é flow Aqui pra esses dois parceiros Ele é o terror do Kraut Que pode pá Mas agora o L.C. Que vai deixavar Só que cê tá ligado É na demanda O terror dele é o Kraut Cê é afeminado Cê é um urso panda Essa que é a parada Meu mano Eu vou rimando Vou te chavando Seja até católico Mas agora eu não deixo pra depois Cê não é terror de ninguém Então hoje eu viro o terror dos dois Meu mano Não deu pra entender Eu sou ligeiro Nunca regou nada Sei que perdeu o terceiro Mano Não adianta falar que não venta Geral já tá sabendo Seu terror é o 90 Entende que não dá Pode atacar o cara Parça A batalha de trio já foi Meu mano Essa que é a vida que eu tô falando Você foi rebaixado Essa vida eu faço pano Não faço pano Eu tô subindo nessa sessão Você é muito bota Então volta lá pro chão Eu faço freestyle com tudo Falou do panda Lembra ele Porque ele é buchechudo Vai tomar no seu cu Eu faço free Bagulho é muito sério Eu chego pra interagir Por que cê tá ligado Eu mando no proceder Falou que eu sou ninguém Quem é você Pega a referência Cusão Eu chego mandando freestyle Fazendo nessa sessão O trio de vocês Perdeu Pro Johnny pro 90 Vou fazendo freestyle E agora você nem tenta Por que cê tá ligado Na moral escroto Foi desmerecido E aí sim ficou famoso Vai tomar no cu Eu chego nesse time Bagulho é muito sério Eu já chego fazendo freestyle Por que cê tá ligado Na moral eu venho assim Você só ficou famoso Mas foi por coisa ruim Epa Vamos lá Escolheu os dois melhores Para mais um bater Volta Por nada De quem começou Barulho para as rimas Do Kelvin Gabriel Elice É isso então Kelvin Palmas para o Kelvin Aí mano Vamos ter agora Um bate e volta Entre Elice e Gabriel Esses dois já sabem mano Batalha vai ser foda Então vamos lá DJ LC começa Vamos animar no bagulho Família Se é batalha de trio Sua 21 Cê tá ligado Que meu talento Meu garambo Esse cara perdeu Suave Colocou o papai Ficou chorando no canto Essa aqui é a parada Nossa Ele perdeu a batalha Perdeu mesmo O freestyle Eu vou fazer Não é claro Meu mano Que você cometeu uma falha Você tem que comigo Tá ligado Meu parceiro Que agora é a hora Que cê passa mal Eu fiquei com meu pai Então respeito Porque quando eu tô rimando Eu tô prigo marechal Ah Essa você tem que entender Tá ligado mano Que eu chego te falando Eu tô explicando Você deita aqui comigo Você só passa um pano Tá entendendo Não é parceiro Que hoje eu te causo dano Só que cê tá ligado Meu mano Eu vou rimando E cê tá ligado Que a palavra Você engasga Não adianta Cê querer passar Um pano irmão Um pano rasga Essa aqui é a parada Olha que esse cara Aqui não foi quente Ele é magerchal Mas não foi lírico Meu espírito Que é independente Mano Tá ligado Que eu chego te falando Você deita aqui comigo Mas não é um só caminho O pano rasga O Lc também Porque quando ele rima Ele fica putinho Ah Mano Essa pinta Tá ligado Que eu chego Tô pesado Que eu sou muito avançado Você deita aqui comigo Mas não tá estruturado Tá ligado Meu parceiro Pra mim cê é retardado Mano Cê falou Que eu sou retardado Só que você aqui Não passou ideia Você também é um só caminho O caminho De descer do palco E sair pra pateia Essa aqui é a parada Vembo Cê tá ligado Meu mano A rima é verdadeira Ele quer passar o pano Logo eu Que fui criado Por uma faxineira Mano Tá ligado Que eu chego Tô pesado Que ela pouca Parceira Então assemelhe Eu vou pra placeria Tá ligado Mano Que eu represento E te ganho E mano Até com eles Ah Essa você tem que entender Mano Tá ligado Que eu chego Te falando O hip hop É foda Tá ligado O Lc Nessa fita Agora Você não tá Me ganhando Até deu sono Esse cara Rima no free Aproveita Que já desceu No palco Mano Fica por aí Essa aqui é a parada Cê tá ligado Meu mano Eu faço a rima Esse lugar É de MC com flows Se não tem flow Sai daqui de cima Ah Eu posso sair daqui de cima Porque eu vou colando Junto lá com a plateia Porque aqui de cima Não tá muito bom E eu vou lá Abaixo Pra espalhar A minha ideia Tá ligado Mano Tá ligado Meu parceiro Que eu chego Tô pesado Tô pesado No compasso Porque eu deixo A minha ideia E meu flow Em cada lugar Que eu passo Palmas Nessa batalha Rapaz Tivemos uma aula De técnicas Aqui em Speed Fox Certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para cima Quem começou É Vamos lá Barulho para cima Do LC Gabriel Confirmando LC Gabriel LC Próxima